O Pedrinho pra mim é um outsider sim, é um cara extremamente disciplinado, a gente falou isso ontem, é um cara de um carisma impressionante, é bem visto e bem quisto por onde passa, é um cara extremamente cuidadoso, eu não conheço o Pedrinho pessoalmente, mas eu tenho vários amigos que são muito amigos do Pedrinho, mas muito mesmo, de andarem muito juntos, e cara, o que eu posso garantir é que o Pedrinho é um cara idôneo, é um cara de uma integridade, porra, impressionante, é um cara que nunca esteve envolvido com alguma outra coisa, é um cara família, então, quando a gente junta todos esses elementos, né cara, não é só pegar que ele é um puta pai de família e vai ser um ótimo presidente, ah, não é porque ele é um cara bacana e carismático que ele vai ser um ótimo presidente, mas quando a gente junta todos esses elementos que eu listo aqui, pra mim, pode credenciá-lo sim a ser um presidente, porra, bem competente do Vasco, tá cara? Obrigado.